Olha só quem pintou Só não viu quem se foi antes da hora Olha quando eu te vi, eu fiquei tão feliz Adivinha por que gosto tanto de você Adivinha por que eu gosto tanto de você E aí? Mas aqui quando você passa, enlouquece essa massa Quando eu ouço em seu canto sua melodia Eu confesso, me entrego a folia Já não passo um fim de semana sem te ver Vou te acompanhar Eu confesso a harmonia do som onde for Eu irei te encontrar E quando essa banda passar Se joga aí, se joga Quando essa banda passar Se joga aí, se joga Quando essa banda passar Se joga aí, se joga Eu disse quando essa banda passar Se joga aí, se joga Olha quando eu te vi, eu fiquei tão feliz Adivinha por que eu gosto tanto de você Adivinha por que gosto tanto de você É que quando você passa, enlouquece essa massa Quando eu ouço em seu canto sua melodia Eu confesso, me entrego a folia Já não passo um fim de semana sem ver Sem te ver, sem te ver, sem te acompanhar Eu confesso a harmonia do som onde for Se joga aí, sem te ver, sem te ver Se joga aí, se joga Se joga aí, se joga E quando essa banda passar Se joga aí, se joga Se joga aí, se joga E quando essa banda passar Se joga aí, se joga Quando a harmonia toca Se joga aí, se joga Dá aquela simpladinha Harmoninha Investição Galo!